Rio Tapecuru, gosto demais de pescar nesse rio Zé Linguarudo Eu também Chico da Boca Grande, mas eu gosto mesmo é de um peixezinho assado e uma cervejinha gelada aqui na beira do Rio Tapecuru Zé Linguarudo, eu nunca vim pescar aqui ao longo desses 80 anos pra mim nunca pegar um peixe bonito É verdade Chico da Boca Grande, eu nunca vi ninguém pescar igual tu pesca aqui nesse Rio Tapecuru, tu acredita? Zé Linguarudo, parece que agora eu peguei um negocinho bonito aqui ó Tu é doido Chico da Boca Grande Zé Linguarudo, eu já tinha pescado de tudo, eu já tinha pegado tambaqui de 80 quilos no Rio Tapecuru Mas eu nunca tinha pegado isso aqui ó Bem que meu cumpadre mentiroso falou Chico da Boca Grande, tu só sabe pescar na época de enchente Que tu pega tudo enquanto, todo lixo tu pega Tchau